Apaixonada por você E dessa vez tranquilo Fui seguindo a sua trilha Fui cair numa madilha Com a presa pelo seu amor Apaixonada por você E dessa vez não vai ter sentido não Quando me beijar me abraça Fui um gole de cachaça Me embriaga o coração Quando me beijar me abraça Fui um gole de cachaça Me embriaga o coração Ai, ai, ai O amor apareceu Estava procurando ele Ele procurando eu Ai, ai, ai Vão subiu Estava procurando eu O amor desse mim Vão subiu Amém 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 Amém.